Cara, o time dos caras tem 3 on-a-carry, eu não sei nem o que dizer, velho Cê é louco Queria saber o que esse cara tá armando com isso aqui Bem-vindo a Summoner's Rift Não era a melhor cometa contra ela? Me explica porquê Ele confia em mim pra continuar mandando emote Ok 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 Você vai cancelar o farm dela com a triguinha e vai dando cometa? Sim, muito forte a cometa realmente Vai ter Manuco, porra Acabou a confiança? Mano, eu nem... Eu não chamei o Sylas, velho, cês são de prova É que é pra cais e grespi aqui em mim, filho da puta Vai embora com essa merda dessa runa, desgraçado Sai, leque Não, vou deixar você trocar o Grespi em mim, velho Isso aí dá karma, uai Eu não tenho nada a ver, não Eu só dei um hit nele Eu ainda hesitei pra dar o hit Quando eu vi o Sylas que tava chegando, eu podia ter batido muito mais Nossa, essa runa é muito bosta Ele conseguiu pegar a level 2 antes e perder a briga, porra Caralho, essa runa é muito lixo, velho O cara vai processar elas, ah, graças a Deus Eu não tenho nada a ver com isso aí, mano Olha essa porra dessa runa, velho Ó, mas veja o lado positivo, ele acertou o Grespi em mim 3 vezes Ele ganhou 9 de vida agora com essa morte Não é muito bom? Não é uma runa muito boa Ele tá escalando pra caralho, mano Ele ganhou 8 de vida ali, 9, desculpa 1, 2, 3, 4, 1 Oi? Eu não ouvi o que você falou? A gente tá bêbado Sério? Porque eu acredito, mano Eu acho que realmente só, tipo, muito álcool do sangue da cabeça Pra pessoa, tipo... Pegar aqui de grespi Já tá... Já já ele tá de brasa bum Não, nem fudendo Nossa, ele não trocou o gráfico hit, que merda O que você tá caçando, filho? Nossa, por favor, não vai abrir o B não, na moral Obrigado Eu vim de códex direto Não pra eu continuar dando blind nele e impedir o Grespi Só pra isso Vou sair com o códex de cara, o CDR aqui vai fazer uma diferença boa Espera, por que eu tô saindo de códex? Eu vou fazer Nashver? Eu não vou fazer Leandre Bom, parece que eu vou ter que rujar em Pinto Cósmico agora Na real, deixa esse... Deixa esse códex aí, vai Deixa esse códex aí, alguma hora eu faço alguma coisa com ele Cara, eu... Era pra eu estar de aéreo nessa porra aqui Não era pra eu estar de... Sai daqui Ah, a filha Deixa ele dar um ponte Você eliminou um inimigo Certo Ei, tá chamando o ponte Tá chamando o ponte, eu não sei E aí, rapidão Eu vou só farmar esse Gromp aqui Que tem aqui Eu sei que eu vou perder uns Minions ali, mano Mas eu preciso dessa vida aqui Essa vida aqui a mais Bufs aí, né? Buceta de... Buceta de códex, velho Sai, vai Buceta de códex, velho Buceta de códex, velho Buceta de códex Buceta de códex Peraí, 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 peraí. Por quê? Não me diga se você antecipou o que eu tô fazendo. Nossa, ele não antecipou. Mano, eu tava com a porta, eu tava com a porta, eu tô com a porta agora. O que? Não, não, é só, é só o que eu tô fazendo. Esses meninos podiam parar de bater em mim por um momento, né? Por quê? Acho que o Ita falou que tá de grasp por causa de sub. Tris. O Chris ainda filma, eu tava com ela. Triste pra caralho, porque eu não vou ter piedade nenhuma. Cara, eu comecei com essa buceta desse item aqui errado, velho. Agora eu vou ficar com a porra da build da Casa Bahia, né? Ele vai olhar minha build, vai achar que eu tô ficando louco, que eu tô danalizado da cara dele. A sua opinião sobre essa match aí é da Queen ser um novinho de grasp. Mano, seu joelho aí, velho. Que bichinho. Foda. Nossa, você não tomar da Queen, porra, né? Ah, ela vai estar respondendo também, né? Eu sou muito burro. Não, não é, mano. A Queen de Grasse tá sofrendo um pouco pra deitar meu vetio. Deixa o favor do que eu sei. Eu não posso ser filho. Deixa o favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Vem, 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 vem. Reto, reto, reto. Não, não é, mano. Caralho. Não morre pra Queen de Grasse, não, velho. Muito broken. Brocou sete vezes essa porra dessa runa. Mano, é literalmente igual se eu estivesse jogando sem... Sem Keystone, velho. É igual se eu estivesse jogando sem, velho. Agora que eu vi que é o 304 que perguntou, mano. Eu acho que, se eu não me engano, essa é a opinião do... Do Sha Queen sobre a match também. Essa é a minha opinião sobre a match. Com a runa. Perdo dos mortos-vivos. Agora. Mano, o jeito que eu matei o match foi muito bom. Eu ia flechar, mas eu lembrei que ele tava feio, então deixa quieto, né? Nice. Mano, eu não quero fazer... Mano, eu não quero terminar esse item, velho. Mas ele tá me dando uma agonia ver esse negócio aqui parar da minha... Mano. Tá me dando uma agonia, velho. Vamos comprar esse livro aqui. Eu acho essa match muito chata. Pô, chata até pode ser, né? Mas... Eu acho que é mais pra cunha. Mas é uma questão de acertar o quê? Será que eu chego a tempo? Eu acho que eu chego a tempo de alguma coisa. Eles vão querer fazer o... O 2v1 aqui? Eu acho que eu chego a tempo. Só atrás, só atrás, Lake. Tá bom. Melhor do que nada, né? Eu acho que esse cara tá acertando demais, ele vai morrer agora, não vai? Nossa, não. Tá vindo o boss já pro automático, mano. Tinha que a gente dar uma brigona aí. Parece que não. Me lhe nos olhos. É um pouco grande. Ele sabe que eu desci aqui Eu vou pegar esse Red aqui, velho Eu vou pegar esse Red aqui Mano, não estava vendo nada Eu vou pegar o jogo inteiro desse moleque aqui Vai para a cadeia, mano Vai para a cadeia Não foi para nenhum lugar que ficou ali parado esperando Olha a merda Ele estava ali parado esperando Vai para a cadeia Vai para a cadeia Ai, é fada Dá para ter um Twitch aqui É fada do outro lado ainda, velho Não toma dano? Não, ela tapou o tanque, né? O Grest Não tinha nada, né, mano? Que foda. What the fuck? Mano, meu sentido aranha apitou pra caralho agora. Calista vindo pra cima sozinha. Só pode ter Krim se tem alguém do lado. Foda que esses caras tão juntos, né? Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí a gente levar mais nada né E aí o rato de gelinho é porque eu acho que a única coisa que importa para ele é o ap né mas não sempre não faz tipo sei lá tudo hein é mas faz sentido ele só quer jogar com os rachel dele para caralho brilho do xiii o terror geral eu peguei o vxns kkk tamo junto aí o 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 e aí e aí e aí esse eu vivo mano que triste tinha que morrer naquilo mas nem tanto né que tá de bota mercurial mas eu achei que ele tava bem esperançoso percebendo para ser um do boku tá ligado e aí 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 Saber o Vett indo pra cima do Twitch com o bagulho da Kalixta, mano. Que tenebroso. Joga com esse champion há quanto tempo? 1,2,2,1,5, né? Eu vou jogar bem. Eu vou jogar bem. Vieta final deve ser bom no Rato AP. Deve ser, mano. Mas sei lá. Acho que Rato... Twitch AP deve sofrer com pouco, mano. Eu joguei pouco com esse aí AP quando eles buffaram. Só buildava Luden mesmo. Bom, se ele não morre, não vai morrer mesmo. Deixa quieto. Ele está cego, né, mano? Que momento. Cara, olha essas Remora aparecendo aqui. D Sua equipe destruiu um minuto Pô, tava tankando a torre, nem toquei A gente perde essa briga por causa disso? Que não né Caralho Jogão né Mano, o grass é uma runa de merda hein velho, puta que pariu É mano, não compete não Fica lhe segurando, ele tá trolando já Bifolta, isso foi bifolta Parece que ela tá meio strábica O Rabbovete Tchau Tchau Tchau